Olá Infantil 3, tudo bom? Vamos iniciar nossa aula de artes. Hoje é 6 de maio, quarta-feira. Que tal a gente preparar hoje uma grande homenagem para a mamãe fazendo sabe o que? O bolo. Isso, vamos lá? Você vai preparar o bolo com a Tia Jaque. Da sua casa você vai falar o que você gosta da sua mãe. Tia, a minha mãe ela é linda. Tia, eu gosto do cheiro da minha mãe. Eu gosto do abraço da mamãe. O que você gostar da sua mãe ou o que você quiser falar sobre ela, você fala para a Tia Jaque que eu acrescento dos nossos ingredientes, tá bom? Estão preparados? Vamos lá. Você vai fazer esse bolo comigo cantando assim. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você é tudo, tudo de bom. Tá certo? Esse bolo só vai sair se você cantar junto comigo. Vamos lá? Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você é tudo, tudo de bom. Ó, eu acho que eu já estou começando a ouvir gente cantando e o forminho já está quente. Vamos lá cantar junto com a Tia Jaque. Rapidinho, vamos lá que eu tenho que começar a mexer. Vou colocar, sabe o que? Uma dose de amor. Amor. Isso, porque para fazer o bolo para a mamãe tem que ter amor. Também tem que ter paciência. Isso, o bolo da mamãe tem que ter paciência. Também a Tia Jaque vai pegar aqui. Carinho. Eita, mais o que? Sabedoria. Deixa eu ver aqui. Beleza, porque todas as mães são lindas, vocês sabiam? Posso mexer cantando. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você é tudo, tudo de bom. Eita, o bolo está enchendo. Agora você vai colocar o seu ingrediente. Vamos lá. O que você gosta da sua mãe? Isso, ó. A Tia Jaque colocou. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ó, o ingrediente que você está colocando junto com a Tia Jaque. Ai, que legal. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você é tudo, tudo de bom. Eita. Agora sim, o bolo está quase pronto. Eu agora vou fazer o seguinte. Vou colocar ele no forno e a Tia Jaque vai deixar uma mensagem para você cantar, tá bom? Já, já eu volto. Já, já. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é tudo, tudo de bom. Pronto! Vocês viram a mensagem para a mamãe? Que lindo! Eu tenho certeza que ela viu e ela amou, não é verdade? Vamos lá cantar junto com a Tia Jaque a musiquinha que vocês acabaram de cantar. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Você é tudo, tudo de bom. Agora a Tia Jaque vai mostrar para vocês o bolo, como ele ficou. Olhem só. Hum, devo até uma vontade de morder um pedacinho, né? Vou cantar bem alto essa música para a mamãe. A Tia Jaque quer ver foto. Isso, quer ver foto dos momentos você com a sua mãe. Olha lá, estou aguardando, viu? Deixei uma tarefinha para vocês, certo? Em anexo. Beijozinho!